Imagina você comprar algo extremamente barato e depois descobrir que aquilo daria pra você mais de um milhão de dólares. Foi isso mesmo que aconteceu com um homem na Pensilvânia e você vai saber mais sobre esse caso no vídeo de hoje, pois vamos falar sobre 5 pessoas que encontraram coisas valiosas e ganharam muita grana. Esse é o tipo de história que todo mundo quer ter, não é mesmo? Mas por enquanto que não temos tal sorte, o que acha de ter uma renda extra na internet? Pois bem, antes de começar esse vídeo, eu tenho uma surpresa pra quem está à procura de uma renda desse tipo, que até mesmo pode se tornar a renda principal, pois há milhares de pessoas que já vivem da internet. A surpresa é a seguinte, aí no primeiro link da descrição, eu vou colocar um ebook gratuito pra você criar o seu negócio online do absoluto zero. Esse ebook foi feito por um cara que sabe do que está falando e já tem muito resultado na internet. Além disso, ele já foi baixado por mais de um milhão de pessoas e algumas delas já vivem apenas na internet. Agora que eu já passei a indicação aqui, bora pra lista. Um grupo de crianças que estavam brincando em uma casa abandonada na Pensilvânia, encontrou por acaso várias moedas antigas que estavam próximas a uma parede. Dessa forma, as crianças decidiram contar aos pais que foram até o lugar e derrubaram essa parede. E ao fazerem isso, centenas de moedas caíram no chão. De acordo com os cálculos realizados no momento da descoberta, as moedas somariam um total de 8.500 dólares emitidos entre os anos de 1793 a 1857. E convertendo esse valor para o dólar moderno, essa quantia chegaria a cerca de 200 mil dólares. No ano de 1992, um fazendeiro britânico chamado Peter Wachtling perdeu o seu martelo e com isso iniciava-se a história de uma descoberta milionária. Para vasculhar as suas instalações em busca de seu martelo perdido, Peter pediu ajuda ao seu amigo, Eric Lowes, que tinha um detector de metais caseiro. Nos primeiros minutos, esse amigo encontrou uma grande moeda de prata e começou a cavar o local da descoberta. E essa foi uma decisão sábia, pois após isso, ele encontrou uma caixa de madeira, que dentro tinha um colar de ouro, joias e centenas de moedas da época romana. O valor original da caixa, que ficou conhecida como o tesouro de Oxner, foi estimado em 15 milhões de dólares e todos os artefatos foram doados ao museu britânico. Eric, o cara que fez a descoberta, recebeu um prêmio de 2,3 milhões de dólares, que ele humildemente dividiu com seu amigo. No ano de 2009, um homem chamado Bob Kitts resolveu ajudar a reformar a casa de uma amiga chamada Amanda Reese. Porém, eles não sabiam que nessa brincadeira achariam algo muito valioso. Bob acabou encontrando uma caixa de remédios, que estava atrás de um dos azulejos retirados do banheiro. Dentro dessa caixa, estavam vários envelopes cheios de dinheiro, com um valor total estimado em 182 mil dólares. Infelizmente, os dois amigos entraram em conflito em relação à divisão do dinheiro, e acabaram com a amizade e na justiça. Como os envelopes eram endereçados originalmente a uma agência de notícias, a justiça determinou que o valor fosse dividido igualmente entre os dois ex-amigos e a agência, favorecendo então todas as partes envolvidas. E se eu te falar que teve um cara que comprou algo por apenas 4 dólares, que depois gerou para ele mais de 2 milhões de dólares? Difícil de acreditar, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um homem da Pensilvânia comprou uma pintura por 4 dólares em uma feira de garagem. Ele queria usá-la para decorar sua casa, mas quando ele foi colocá-la na parede, encontrou um documento anexado na parte de trás da pintura. Esse documento era nada mais nada menos que uma das 24 cópias oficiais da Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776. E ele foi vendido em um leilão por 2,4 milhões de dólares. Um homem australiano extremamente sortudo encontrou certa vez a opala mais rara do mundo. Ele trabalhava com mineração e encontrou uma grande opala brilhante no fundo de um balde com pedras comuns. Ele decidiu mantê-la como decoração em sua casa e só mostrou a pedra para um especialista depois de 14 anos. E aí ele descobriu o que realmente havia encontrado. A pedra recebeu o nome de The Royal One, que na tradução seria A Majestosa. E, segundo especialistas, se tratava de uma opala negra extremamente rara, avaliada em mais de 3 milhões de dólares. E aí, você já achou alguma coisa valiosa que vale muita grana? Bem, eu sei que a maioria não. Então, como eu citei no início do vídeo, aí na descrição tem um e-book gratuito para você criar o seu negócio online do absoluto zero. E se você gostou desse vídeo, além de você deixar o seu like para nos ajudar, eu também fiz um vídeo parecido com esse, que eu recomendo. É sobre pessoas que descobriram coisas valiosas usando detectores de metais. O vídeo tá bem legal. Então vai lá, beleza? Ficamos por aqui e conto com você no próximo vídeo. Falou! Ficou! 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 Ficou!